Fala aí comigo, ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog, ralé. E galera, trazendo um vídeo bem rapidinho pra mostrar pra vocês o unboxing dessa delícia aqui, ó. Olha só, meu filho! Quero imagens, me dei imagens ao vivo aí, meu filho. Galera, esse é o jogo Zelda Breath of Wild, vocês já devem ter visto outro unboxing, mas você não é obrigado a estar inscrito em todos os canais da internet, então sim, eu vou trazer essa novidade pra você, pelo menos aqui no canal, o Zelda Breath of Wild do Nintendo Switch. E vamos mostrar tudo de pertinho aí. Olha só que vídeo, eu quero imagens, vira imagens ao vivo aí, meu filho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui o jogo. Zelda, cara, a arte tá muito bonita. Galera, e o jogo é pequenininho, ó. Aqui tá a palma da minha mão, isso aqui minha mão é grande, mas olha só, cabe na palma da mão, galera. Eu vou mostrar pra vocês a comparação com o jogo do Xbox One. Forza Horizon, Zeldinha. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Aqui, galera. Olha só, comparado com o jogo do Xbox One, pessoal. Então, vou mostrar a parte de trás, lembrando que, sempre tomando cuidado pra mostrar o número de série, né? Nunca é legal fazer isso. Olha só. Responda a chamada. A sombra da camalidade. Nossa, camalidade. Calamidade. Nasci sobre as... Ashes? Tá me faltando a palavra. De Highlure. É Highlure ou Ilure, galera. Como é que pronuncia, hein? Lembrando que eu sou completamente noob em Nintendo e vou aprender junto com vocês. Construa pra sobreviver ou craft, né? É trabalho. É craftar, galera. Craftar. Resumidamente, vamos lá. Ler aqui atrás. O jogo é pra uma pessoa somente. Legal. O número de players é um. Não tem muita coisa pra se falar. A classificação desse Zelda é de 10 anos, galera. Então, se você tá pensando... E você que tem filho e vai adquirir o Nintendo Switch e tá pensando em comprar pra sua... Pra seus filhos jogarem, vale muito a pena. Vamos abrir aí e ver o que que tem. Vamos tirar aqui. Vamos abrir. Galera. O material é muito massa, né? Agora tá brilhando menos. Dá pra vocês verem um pouco melhor. Nossa, que delícia. Eu quero imagens. Dei imagens ao vivo aí, meu filho. Olha só, tá brilhando menos. Pega foco. Cara, como é difícil pegar foco, né? Na câmera assim. Já mostrei isso pra vocês. Aqui na lateral tem... Nossa, que beleza, hein, Del? The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Beleza, galera. Vamos abrir aqui, ó. Cleque. Que beleza. Você tá esperando aí achar vários manuais, vários papéis escritos aqui dentro. Mas não, a arte é bonita, galera. É muito plástico, como disseram já e falaram pra vocês. Olha que legal, olha. Vou mostrar mais de perto. Olha aí. Aí, agora sim. Cara, que arte bonita essa daqui, hein? Pela madrugada. E aqui está o cartãozinho do Nintendo Switch do Zelda, galera. Mas só isso aqui já valeu a pena, cara. E, galera, aqui está o tamanho do cartão. Olha só. Comparado com a minha mão. Olha só. Então eu vou pegar o foco aqui. Pronto. Aqui, ó. E a parte de trás dele é assim, galera. Mas tá difícil. Tem que fazer uma pirueta aqui pra... Oh, caraca. Aqui, galera. Olha só. Nunca tinha visto esse formato de cartão, não. Bem legal, hein? Então, galera. Esse foi o unboxing do Zelda. É muito rapidinho. Eu tinha que trazer pra vocês pra gente descobrir o que tinha dentro. Embora eu já tenha visto alguns vídeos, mas é sempre mostrar a minha opinião. Por exemplo, eu fiz a comparação com o tamanho do jogo do Xbox One. Sempre vale a pena a nossa opinião. A opinião do canal, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, moçada. Muito mais vídeos do Nintendo Switch estão por vir. E outra coisa, galera. Tá na dúvida. Onde adquiriu seu Nintendo Switch? Na descrição desse vídeo, você encontra o endereço e todos os contatos da Stop Games, a nova parceira do canal do blog Halé. Lá você consegue pedir já o seu Nintendo Switch pra você que mora em BH, dá um pulo lá na rua Curitiba, no centro da cidade, que a galera, além de ter o Nintendo Switch, tem vários outros jogos, vários outros consoles. Com edição especial, a loja tá simplesmente fantástica, galera. E você que mora em outros estados, você pode pedir, porque a Stop Games também manda pra todo o Brasil, pessoal. Lembrando aí, se você não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat e tamo lá no Instagram também, eu tô postando várias fotos do Nintendo Switch lá pra vocês. Instagram, blog Halé, Twitter, Facebook, live, blog Halé, galera. E, claro, a minha conta da Nintendo, blog Halé. Você que tá na Nintendo aí também, tem ou Wii U ou DS, estou lá como blog Halé. Beleza? No mais, fuzila esse like favorito e em breve mais vídeos de Nintendo pra vocês praticamente todos os dias. Tamo junto e misturado. Aquele abraço, Deus abençoe a cada um e fui! Valeu, moçada! Tchau, 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 tchau Obrigado.